Olá, boa tarde. Muito boa tarde. A greve dos médicos peritos do INSS já passa de quatro meses. A instituição estima que 1 milhão e 300 mil perícias não tenham sido realizadas desde o dia 4 de setembro, com mais de 900 mil exames sendo garantidos. O tempo médio de espera para o agendamento da perícia médica, na média nacional, passou de aproximadamente três semanas antes do início da paralisação para os atuais 80 dias. 70% dos pedidos que chegam ao INSS como auxílio doença e reconhecimento de acidentes de trabalho são encaminhados aos médicos peritos. Com a greve, apenas 30% dos atendimentos estão sendo feitos. E se faltam atendimentos, sobram dramas. Este soldador teve a perícia remarcada pela quarta vez. Dia 26 de fevereiro. E aí, tem esperança? Não é a última que morre, né? E como é que está a tua vida sem conseguir fazer a perícia? Ah, está difícil, né? Tem que depender dos outros. Aí fica complicado, né? Aos 62 anos, com dificuldades para caminhar por causa de um AVC, seu João está sem receber o benefício desde agosto. Aí só dependia do saláriozinho da mulher. Agora, felizmente, saiu a perícia. Saiu, só não tem dia, não tem prazo para ir a resposta para a minha casa, para ver que dia eu vou receber. O comando de greve diz que tem procurado o governo federal para negociar, mas não tem conseguido reabrir as negociações. Os grevistas estão com o ponto cortado e sem receber há dois meses. Esta médica do comando de greve estranha o comportamento do governo federal e afirma que a intenção é forçar a demissão dos grevistas. Já sabemos por fontes do Ministério do Planejamento que a intenção do governo é a nossa demissão e que o governo vai fazer o possível para isso. Forçando demissões voluntárias, o que não vai acontecer. Esse silêncio, ele tem que ter um diagnóstico diferente. É a vontade de mudar tudo? Bom, então assumam. Não queremos mais que médicos verifiquem se a pessoa tem direito ou não ao auxílio de doença. Não queremos mais que médicos identifiquem se a pessoa sofreu um acidente de trabalho ou não. Não queremos mais que o médico identifique se a pessoa tem uma doença do trabalho, que dá uma série de direitos para o trabalhador. Não queremos. Bom, então assumam isso. Agora, durante 127 dias, do que eu me lembro, é uma das mais longas greves e ela só dura por causa da atitude do governo atual. Segundo o INSS, desde o início da greve dos peritos, foram concedidos 591 mil benefícios. Mas outros 818 mil, como a aposentadoria por invalidez, auxílio e doença e o benefício de prestação continuada, estão represados. O aumento no preço dos combustíveis, da energia elétrica e dos alimentos pesou no bolso dos consumidores. A taxa oficial de inflação no país fechou 2015 em 10,67%. Segundo o IBGE, a maior dos últimos 13 anos. Está difícil encher o tanque. Só no ano passado, a gasolina teve alta de 20,10%. Estou usando até bicicleta, até o final de semana, optando para fazer passeios mais de bicicleta. Tu começa a mudar os teus hábitos. Agora, no final do ano, eles aumentaram mais ainda, né? E estão dizendo que vai aumentar mais. Mas se os consumidores estão assustados com o aumento dos combustíveis, o que dizer da escalada da energia elétrica? No ano passado, a conta de luz aumentou 51%. Combustíveis e energia elétrica foram os maiores vilões da subida inflacionária no ano que passou. A alimentação também mexeu com o poder aquisitivo da população. No geral, teve alta de 12,03%. A meta do governo era que a inflação oficial não superasse os 6,5%. Mas este ano, a taxa pode, de novo, extrapolar a expectativa do Banco Central, diz esse especialista. Essa expectativa acima do teto da meta se dá em função de quatro elementos, né? O primeiro elemento seria o aumento de impostos que são esperados esse ano. Expectativa de aprovação de novos impostos federais, como, por exemplo, a CPMF, né? Que vai ser repassado também a consumidora, essa elevação. As pessoas já não acreditam mais que a autoridade monetária vai cumprir a meta. Então, elas acabam repassando os preços acima da inflação anunciada pelo governo. O quarto elemento é a questão fiscal, né? Quem apostou na poupança também foi vencido pela inflação. No ano passado, a caderneta rendeu 8,15%. Segundo a consultoria economática, descontada a taxa inflacionária, o poupador teve a perda de 2,28%. Esse é o pior resultado desde 2002, quando o rendimento da caderneta ficou em 2,9% negativos. Tirar a carteira de habilitação ou fazer a renovação do documento vai ficar caro a partir de fevereiro. É, e a exemplo dos anos anteriores, o reajuste vai incidir sobre os custos de todas as taxas para a retirada da CNH. Mais informações na reportagem da TV Cultura do Vale, parceira da TVE em Montenegro. A partir do dia 1º de fevereiro, quem quiser fazer a carteira nacional de habilitação vai ter que colocar a mão no bolso e pagar até 8,5% a mais do que o praticado até agora. Todos os anos, o DETRAN faz o reajuste das tarifas para a confecção da CNH. Foi assim no ano passado, quando o aumento chegou a 7,5%. E em 2014, o percentual do reajuste foi de 6,7%. O aumento determinado pelo DETRAN é repassado para os CFCs, os Centros de Formação de Condutores, que direcionam os custos para os motoristas. Então, o DETRAN repassa esse valor para nós no final de janeiro. E aí nós repassamos para os nossos clientes esse reajuste que vem abrangendo todos os CFCs no Estado do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os 273 Centros de Formação de Condutores trabalham com valores fixados por uma tabela estipulada pelo DETRAN, assim como em Montenegro. Neste CFC, os custos para quem vai fazer a CNH nas categorias A e B, que são destinadas para moto e carro, giram em torno de R$ 2.700. Hoje a CNH é um documento que todo mundo tem ou está tentando se adquirir. E esse reajuste muitas vezes não vem a tentar agradar muito a população, porque infelizmente a gente passa um momento de crise no Estado do Rio Grande do Sul. Mas são taxas de que o governo do Estado repassa esse percentual para nós. E nós, concomitantemente, repassamos para o nosso cliente. Durante o processo de retirada das carteiras de habilitação, os condutores precisam fazer os exames médico e psicológico para então fazer as aulas teóricas, seguidas pelas do simulador e as práticas. E o valor final cobrado de cada aluno se refere a todas essas etapas. Definidos os primeiros pagamentos do Estado em 2016, mais de R$ 80 milhões tem como destinações o custeio de hospitais e convênios com as prefeituras. Já o setor penitenciário receberá R$ 4,1 milhões. Uma parcela desta quantia deve agilizar a finalização do presídio em construção no município de Canoas, na região metropolitana da capital. R$ 2,5 milhões irão para as prioridades estabelecidas pela consulta popular. Em Porto Alegre, sol com nuvens. Pode chover até o final do dia. Faz 31 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, que terá tempo nublado com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva. Entre a Mandaí, tempo parcialmente nublado. As máximas chegam a 28 graus. Um projeto de lei da prefeitura, aqui de Porto Alegre, pretende qualificar os serviços de táxis, que desde dezembro sofre a concorrência do polêmico Uber. A proposta deve ser apreciada pela Câmara de Vereadores na volta do recesso em fevereiro. Entre as alterações previstas, está a padronização da vestimenta dos motoristas. A partir desta semana, para pegar passageiro na estação rodoviária da capital, o taxista tem que estar assim, vestido na cor azul. O aviso no mural diz que é norma para trabalhar aqui. Eu acho certo, sim. Por quê? Porque fica padronizado, né? Que um é uma camisa de uma cor, calça nua, bermuda floreada, e não dá. Se tem que usar, vamos usar, né? Fica melhor também para o cliente que chegar, o passageiro, né? Mas como é verão, as pessoas lá em cima que sabem, né? Nós aqui temos que aceitar. Em outros pontos de táxi, não há padronização. Mas se depender de um projeto de lei do Executivo Municipal, o vestuário dos motoristas vai ser delimitado. Camisa colorida, bermuda, boné e chinelos, nem pensar. Júlio César concorda com a mudança. Eu sempre venho de bermuda, de camisa de polo, né? Então hoje eu já vim mais até... É mais social por causa disso aí mesmo, né? O senhor está de calça jeans, está um calorão. O senhor está de calça jeans, meia e sapato bem fechado. Sapato social, né? Passageiros acreditam que a proposta deve tornar o serviço mais seguro. É bom até para te distinguir quem é taxista de verdade, quem não é. Que hoje em dia, qualquer carro vermelho, ele faz de táxi e acontece muitas tragédias hoje em dia, né? Eu me sinto melhor, no mesmo modo de pensar, me sinto mais seguro, que eu sei que estou pegando um profissional. E às vezes, do jeito que é isso aí, amanhã depois, qualquer um pega um táxi aí, chega e pega a pessoa, leva para onde quiser e aí, como é que fica? Até o moço é de boné, mas a gente é mais para cima, mas tem uns que botam por aqui, tu nem enxerga a cara do motorista. E quantos assaltos se dá com os próprios motoristas aí, né? Mas segundo o sindicato da categoria, a roupa do motorista é o que menos conta na relação com o passageiro. A população nunca reclamou propriamente da indumentária do taxista. A população reclama do comportamento, da postura, às vezes do mau cheiro, muitas vezes da desonestidade, que o usuário quer um taxista honesto, limpo e educado. Mas dentro do passageiro só cobrar e ele mesmo não se educar, né? Se o passageiro tiver um pouco mais de educação e respeito com o veículo, não tentar fumar, fazer lanche, beber bebida alcoólica dentro do veículo, com certeza os carros vão se manter muito mais limpos. Pelo projeto de lei, todos os táxis devem ter vida útil não superior a cinco anos e motor com potência acima de 1.0. O texto também define que é o passageiro quem deve escolher a temperatura do ar-condicionado e a estação de rádio que deseja ouvir. Uma área cercada junto ao Monumento dos Açorianos, no centro da capital, acabou se transformando em um cachorródromo. Com a proximidade do início das obras de restauro do monumento, a cerca foi retirada, o que gerou protestos dos donos de cachorros que utilizavam a área. Na quarta-feira da semana passada, a cerca no entorno do Monumento dos Açorianos foi retirada para a restauração da obra. Os moradores da Redondeza passaram então a cobrar da Prefeitura de Porto Alegre um novo espaço cercado para os cachorros. O grupo utilizava o local como um cachorródromo, onde os animais passeiam sem necessidade de guia ou coleira. Eles criaram uma página no Facebook que na sexta-feira já tinha 542 participantes. No mesmo dia, a Prefeitura divulgou nota informando que uma área próxima ao local será cercada e funcionará como um cachorródromo provisório, até que se encontre um local adequado. Mas os cachorreiros já têm planos para a nova área. A gente pretende reivindicar que fique aqui pela localização, não necessariamente pelo espaço, porque é perto da Cidade Baixa, é perto do centro, perto do Menino Deus, que são os moradores que costumam frequentar aqui, né? A área que provisoriamente está destinada ao cachorródromo fica nas proximidades do Monumento dos Açorianos, junto ao viaduto da Borges de Medeiros. O local já é ocupado por um grupo de moradores de rua. A vereadora Lourdes Spengler, do PMDB, está ajudando o grupo dos cachorreiros nas negociações com a Prefeitura. Ela não vê incompatibilidade na utilização da nova área. Em um contexto onde mais de 57% da população tem um animal de estimação e temos um grande número de apartamentos, nós vamos ter que nos adequar a esta nova situação de animais. Principalmente que muitos destes resgataram animais que estariam nas ruas e que o poder público deveria recolher e ter gastos aos cofres públicos destes animais. Então, são pessoas que estão também fazendo a sua parte, colaborando. A área no entorno do Monumento dos Açorianos estava cercada desde junho de 2013, por medida de segurança devido a corrosão na estátua. Na última sexta-feira, técnicos da EPTC foram ao cruzamento das ruas Cipó com o Major Pompílio da Fonseca, na Vila Ipiranga, em Porto Alegre, para pintar nova sinalização. A falta de faixas de segurança e placas no local vinham causando um grande número de acidentes e os moradores da região, cansados de apelar para a EPTC, resolveram pintar a sinalização por conta própria. A equipe de reportagem da TVE veiculou em seus jornais o problema no último dia 30 de dezembro. A partir da forte repercussão das matérias, a EPTC foi ao local para um estudo que confirmou a necessidade de um reforço na sinalização. Em Caxias do Sul, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde. Os termômetros marcam 28 graus. Na cidade de Passofundo, tempo parcialmente nublado faz 31 graus. Em Juiz, sol alternando com chuva rápida e isolada. A temperatura deve ultrapassar os 31 graus. Veja daqui a pouco, após assaltante se passar por agente de vigilância, a Secretaria da Saúde reforça a orientação para a identificação dos profissionais. E em instantes, esta segunda-feira foi mais um dia de provas no vestibular da URGS. Hoje foram Português e Redação. A Caxias do Sul, sol com mais um dia de provas no vestibular da URGS. Em Uruguaiana, tempo parcialmente nublado, pode chover à tarde. Dia quente, faz 33 graus. Em São Borja, tempo nublado, com algumas aberturas de sol. Temperatura elevada, na casa, dos 34 graus. Em Alegrete, mesma temperatura. Sol com nuvens e possibilidade de chuva rápida e isolada. As matrículas nas escolas da Rede de Ensino do Rio Grande do Sul ficam abertas até a próxima sexta-feira, dia 15. A confirmação da vaga para os estudantes que declararam interesse no site da Secretaria Estadual de Educação em outubro e novembro deve ser feita na mesma data pelo portal. Após o preenchimento da pré-matrícula pela internet, o estudante ou responsável precisa entregar a documentação no colégio escolhido. Isso vale para os alunos que vão ingressar no primeiro ano da educação fundamental no ensino médio e cursos técnicos. E também para quem perdeu o prazo da inscrição no ano passado. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul informou que a abstenção no primeiro dia de teste do vestibular, que foi ontem, chegou a 20,16%. Neste ano foram mais de 38 mil candidatos inscritos no concurso da URGS. E hoje eles encaram, encararam na verdade já, a prova de portugueses e o tema da leitura em tempos digitais na redação. Do portão para dentro são até 4 horas e meia por dia de uma maratona que só termina na quarta-feira. Preparado a gente nunca está, mas sim, a gente estuda o ano inteiro, acho que condições de fazer o vestibular todo mundo tem, a questão é ficar calmo e fazer a prova. No segundo dia do vestibular da URGS, o desafio são as provas de língua portuguesa e redação. Só nesta escola, no bairro Santana, 1.365 candidatos disputam a corrida por uma vaga. Eu tenho estudado desde abril, mais ou menos, e parei agora em dezembro para dar uma descansada, mas estou indo bem. Mas quantas horas por dia? Olha, o máximo que eu cheguei foi 12, mas em média 6. Parte deles vem do interior do estado e representa um pouco mais de 12% do total. E vir de fora, como da cidade de dois irmãos, a 60 quilômetros da capital, tem lá os seus transtornos. No meu caso foi mais fácil porque eu tinha amigas para ficar na casa, mas para quem não tem, eu conheci gente de dois irmãos que teve que ficar em hostels, em lugares meio afastados, assim, que eram meio perigosos. E o nervosismo não é exclusividade de quem veio prestar o vestibular. Quem ficou aqui do lado de fora também está com o coração na mão. Esta família veio de férias da cidade de Hervaldo Oeste, em Santa Catarina, acompanhar a filha mais velha que concorre a uma vaga no curso de engenharia da computação. A garota já passou em pelo menos uma federal, mas o foco é Porto Alegre. É, como mãe, assim, a gente está preocupada, né, apreensiva. O pai veio junto, o irmão veio junto, né. Toda a família está incentivando e acompanhando, mas é o objetivo maior dela, é aqui em Porto Alegre. Independentemente do curso, das horas estudadas e da distância percorrida, o importante é que o candidato mantenha a calma. Afinal, a maioria tem mais dois dias pela frente. Amanhã, as provas são de biologia, química e geografia. E na quarta-feira, são de história e matemática. Além de Porto Alegre, o vestibular ocorre em Bento Gonçalves, em Bé e Tramandaí. Começa nesta segunda-feira a primeira edição do Sistema de Seleção Unificada de 2016, o SISU. Este ano, estão disponíveis 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. A relação dessas vagas pode ser consultada na página do programa na internet. As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira, dia 14, também pela internet. Para participar, é necessário que o candidato tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio em 2015. A relação de candidatos convocados será divulgada em 18 de janeiro e as inscrições nas instituições ocorrem entre 22 e 26 de janeiro. Porto Alegre Porto Alegre em alerta contra o Ediz Egipto. O mosquito da dengue, e que também transmite a chikungunya e o zika vírus, precisa ser eliminado. Sem o combate efetivo, a capital corre o risco de enfrentar uma epidemia. Mas a insegurança tem barrado a entrada de agentes de saúde nas residências. A Secretaria de Saúde do município reforça que todos são identificados. E um número de telefone foi disponibilizado para que a população confirme a identidade do funcionário. Todos os agentes da Secretaria de Saúde de Porto Alegre usam uniformes com identificação do município e do SUS. Os 725 agentes comunitários de saúde usam coletes azuis ou jalecos. Os 120 agentes de combate às endemias usam o colete marrom. O chapéu e a mochila são itens que completam o uniforme e o uso é facultativo. Mas o mais importante é o crachá de identificação do funcionário. Sempre que um agente de saúde se apresentar, ele deve mostrar o crachá. O proprietário da residência pode, inclusive, ligar para o telefone 156 e verificar a identidade do servidor. Atentando bastante para o crachá, que ele tem a foto do trabalhador. Então, para que a população possa realmente estar recebendo em suas residências e se somando ao poder público nesse momento de combate ao Aedes, que nesse momento é fundamental. Mesmo com as campanhas de esclarecimento, ainda é alto o índice de moradores que não permitem a entrada dos agentes de vigilância nas residências. A Secretaria da Saúde salienta que o risco de uma epidemia de dengue em Porto Alegre é muito grande e reforça a necessidade da inspeção dos agentes. Nós temos mosquito em toda a cidade. Então, o nosso grande apelo é de que as pessoas que contam com empregados domésticos, que elas possam dar essa autonomia para que, logicamente, que ele siga os cuidados com a identificação dos nossos agentes, que permitam o seu ingresso e que possam acolher aquelas orientações que forem definidas. Um ano de perdas. 2015 havia começado há pouco, quando o jornalista Carlos Urbim partiu. Com uma obra voltada principalmente para o público infanto-juvenil, deixou clássicos como A Traça Biblio, O Guri Daltônico e Saco de Brinquedos. O escritor foi premiado com o Assorianos de Literatura em 2001 e ingressou na Academia Rio Grande de Letras em 2008. Em 2009, ano em que festejou 25 anos de publicação do primeiro livro, foi escolhido para o Patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Na entrada da área infantil da Feira do Livro, no Cais do Porto, está localizada a Casa do Patrono. Local que ele só consegue chegar quando tem uma folguinha na agenda atribulada, mas que fica lotado cada vez que Carlos Urbim aparece. Eu sou de Santa Rosa e trouxe um grupo de alunos e a primeira coisa que eu vim é para ver a Casa do Patrono. Encontrei ele dentro da casa. A sala é pequena, mas valiosa. As paredes ostentam originais de ilustrações dos livros do autor e peças que ele trouxe de casa para integrar a decoração. A pandorga que relembra as Páscoas do passado, a traça de pelúcia que recebeu de presente quando visitou uma escola e o dinossauro que pertencia aos filhos quando eram pequenos. A minha atividade principal vai ser essa, deixar a casinha aberta e receber quem queira. E quando vêm em visita aqui escolas, eles fazem uma bagunça aqui na casinha. Niko Fagundes também partiu este ano. Antônio Augusto Fagundes foi um dos fundadores do movimento tradicionalista gaúcho. Niko, como ficou conhecido, era especialista em história do Rio Grande do Sul e mestre em antropologia social. Ele deixa a mulher e seis filhos. Um momento de muita tristeza, mas ao mesmo tempo um momento tranquilo, porque o Tio Niko recebeu as homenagens em vida, recebeu o carinho em vida. Onde tiver um guri, uma guriazinha campeando as suas origens, lá vai ter o estudo do Tio Niko, a história do Tio Niko, o amor que o Tio Niko dedicou à cultura do nosso Rio Grande do Sul. Imortal, Tio Niko. Outra perda, o jurista Paulo Brossar. Na sede do governo gaúcho, políticos, amigos e familiares também foram prestar a última homenagem a Paulo Brossar. Natural de Bagé, ele foi professor, advogado, deputado estadual, federal e senador pelo Rio Grande do Sul. Em Brasília, atuou como ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal, além de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Se aposentou em 1994, quando voltou a residir em Porto Alegre. O Senado parava. E o Brasília inteiro parava para escutar o Brossar quando ele falava no Senado. Em 2015, também levou o ex-prefeito da capital, João Verle, o radialista e ex-vereador de Porto Alegre, Lauro Hagman, e o escritor e letrista, Sérgio Napp. No dia 21 de dezembro, morreu em Porto Alegre, aos 47 anos, o músico Flávio Basso, Júpiter Maçã. Segundo o Departamento Médico Legal, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Júpiter Maçã foi integrante das bandas TNT e os Cascaveletes, dois dos maiores grupos de rock gaúcho. Com a chuva diminuindo na fronteira oeste e no noroeste do estado, o nível do rio Uruguai aos poucos volta ao normal. Com isso, muitos moradores e refugiados estão conseguindo retornar para suas casas, o que reduz o número de famílias desabrigadas devido às cheias. No último sábado, a Defesa Civil do Estado entregou 400 cestas básicas só em Uruguaiana. Ao todo, o órgão já distribuiu mais de 3 mil kits de alimentação na região desde que as chuvas começaram e fizeram que o Uruguai subia. Em Santa Cruz do Sul, sol entre nuvens. A máxima deve atingir os 31 graus. Na cidade de Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas de sol faz 31 graus. Em Cachoeira do Sul, céu nublado, pode chover à tarde. A temperatura é de 32 graus. A temperatura é de 32 graus. Veja a seguir, primeiro torneio de beat tênis de Porto Alegre começou neste final de semana e vai até o dia 23. E também, com o tempo nublado, mas com o calor intenso, Praia do Lamina, zona sul de Porto Alegre, foi uma ótima opção neste final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Iniciou neste sábado o Circuito Porto Alegre de Vôlei de Praia 2016. Serão sete etapas até o dia 5 de março, sempre aos sábados no Parque Marinha do Brasil. A competição de duplas terá inscrições nos naipes feminino e masculino. E o primeiro torneio de beat tênis também foi disputado neste sábado. O evento é dividido em duas etapas. A primeira foi realizada neste final de semana e a próxima no dia 23. A competição tem nível iniciante e intermediário. Para aqueles que não possuem uma raquete de beat tênis, a Secretaria Municipal de Esportes empresta o equipamento. As inscrições deverão ser feitas no dia dos Jogos. Informações no telefone 3289-4866 ou 3289-4873. E seguimos com o Esporte aqui no Canal Aberto. Quem nos traz as informações é o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Muito obrigado pela sintonia. E a gente começa falando de vôleibol. Na Superliga Masculina de Vôlei, três partidas dos times gaúchos e três derrotas. Aí é brabo, né? O Vôlei Sul perdeu para o Juiz de Fora por 3x7x2. O Bento Vôlei foi derrotado pelo Cruzeiro por 3x0. E o Canoas perdeu para o SESI por 3x2. Já, saindo do vôlei e indo para o basquete, o Caxias do Sul, aí uma boa notícia, venceu o Pinheiros em São Paulo por 89x74 e subiu na tabela. E no futebol, pela Copa São Paulo de Juniores, Inter, Grêmio e Juventude estão classificados. Os três, 100%. E teve Grenal pela Copa Santiago. E o primeiro Grenal do ano foi vencido pelo Internacional. Partida 2x1 para o Colorado. No Canal Aberto recebemos o secretário da Associação Gaúcha de Montanhismo, Thiago Zucchi. Thiago, boa tarde. Prazer em tê-lo aqui no Canal Aberto. Boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo muito bem. E essa agora, direto de uma escalada ou não? É, o final de semana foi muito bom, foi generoso o sol para todos os escaladores gaúchos. Então, a gente conseguiu escalar bastante. Escalar-se aonde, Thiago? A gente foi escalar no Salto Ventoso, em Farroupilha e na escola, o Campo Escola do Ivo Tica, Campo Escola BN. Já são quantos anos de montanhismo? No Rio Grande do Sul, a gente começou... Quando o montanhismo gaúcho remonta em 1950, as primeiras vias de escalada, as feitas pelo seu Edgar Klitschmann e vem vindo aí uma leva muito boa de escaladores bem fortes e que estão melhorando a cada ano. Tem uma geração nova, agora muito forte, começando também. Certo. Uma outra questão, Thiago. Como é que se estrutura o montanhismo no Rio Grande do Sul? Atualmente, a gente tem a Confederação Brasileira de Montanhismo e no Rio Grande do Sul é a Federação Gaúcha de Montanhismo. Abaixo dela, a gente tem todas as associações. A gente tem a Associação Gaúcha de Montanhismo, da qual eu faço parte. A gente tem na Serra Gaúcha outra associação. Temos em Santa Maria e em Esteio também. Certo. E quem quer iniciar na prática do montanhismo? Tem idade para iniciar? Tem idade limite, enfim? Ah, inicialmente é bom o menor de idade, ele tem que estar acompanhado sempre dos pais e é sempre bom procurar... Os pais têm que escalar também, não? No início, sim, é bom ele estar presente, até porque é a segurança do jovem, né? Mas o importante é ele procurar uma associação, profissionais que já estão há muito tempo escalando, que possam ministrar curso, que possam auxiliar ele na rocha, para que ele não vá sozinho, que ele compre equipamento e se aventure sozinho. Então, é bom procurar uma associação. A nossa associação está aberta para quem quer iniciar, que possa procurar no nosso site. Qual é o site? É agmontanhismo.org agmontanhismo.org Associação Gaúcha de Montanhismo.org Lá tem todas as informações de endereço, dias que pode escalar com a gente. A gente tem um muro indoor, que não oferece perigo, risco para o praticante, então ele não precisa de equipamento. Ele pode ir lá experimentar a escalada, ver se ele gosta, para se desafiar aos medos e tudo mais. E, posterior, fazer um curso para ir para a rocha e escalar com mais segurança também. As mulheres também praticam muito montanhismo? Muito, muito. As mulheres, por sinal, são muito fortes. Elas conseguem destravar o medo, assim, conseguem ir para a rocha e superar cada dia mais. A gente tem, no cenário internacional, mulheres fortíssimas hoje que estão despontando e dando muita visibilidade para a escalada no mundo inteiro. Muito bom. Nós conversamos com o secretário da Associação Gaúcha de Montanhismo, Thiago Zucchi. Muito obrigado pela participação aqui no Canal Aberto, a TV é a TV de todos os esportes. Disponibiliza diariamente aqui no Canal Aberto seu espaço de esportes. E aos sábados, sempre a partir das duas da tarde. Tá bom, Thiago? Muito obrigado e que todos possam escalar com segurança lá na GM. Então, tá legal. Uma boa semana a todos. Na cidade de Bagé, tempo parcialmente nublado. A temperatura ultrapassa os 31 graus. Em Pelotas, hoje o dia nublado com algumas aberturas de sol faz 29 graus. Em Rio Grande, sol com muitas nuvens. Os termômetros chegam a 28 graus. Arquiteta, artista visual, designer, mais de 40 livros lançados e muito mais. Esse é apenas um pedaço da obra da artista gaúcha Liana Tim. E a gente pode conhecer um pouco da carreira de Liana no painel As Quatro Estações, no Shopping Iguatemi. E quem nos fala mais sobre essa iniciativa é a jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz. Boa tarde, Lena. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Clarissa. Pois é, hoje eu vou falar então sobre a Liana Tim, essa gaúcha que é muitas coisas. É artista multimídia, escritora, poeta, designer, arquiteta. E que acumula no currículo diversos prêmios e exposições, além de livros de poesia e de dramaturgia. E que é tão incansável que sempre que a gente vai falar sobre ela, a preocupação é de que as palavras não alcancem o que a Liana e o trabalho dela são na totalidade. Mas um pouco, um pouquinho dessa vasta obra pode ser vista agora nos corredores do Shopping Iguatemi. São painéis de grandes dimensões que ficam num tapume de mais de 170 metros quadrados de extensão com o tema As Quatro Estações. Ali mesmo, no burburinho, no vai e vem da sociedade de consumo, quem nunca viu nada da Liana pode ter uma ideia da grandeza do trabalho dela, que tem uma trajetória de várias décadas sem nunca perder o frescor. Para melhor descrever a arte digital da Liana Tim, eu vou usar as palavras do grande crítico de arte, Jacob Klintovitz, quando ele diz que a artista trabalha com recortes eletrônicos, produz módulos e os compõe em painéis de imagens cada vez mais complexas, num processo de colagem no computador. O Klintovitz aponta para as estranhas figuras e cenários nos quadros da artista e diz que elas estão fora do reino da fotografia e também do reino dos vivos. E ele registra a tendência de nós, espectadores, procurarmos a chave que possa abrir o mistério dessas imagens. Mas ele diz que cada contemplador pode ser, talvez, ache a sua própria. Ele conclui que o enigma da iconografia da Liana Tim está na inserção do submerso e do noturno no território solar. Nós estamos aqui falando de tempo e memória. Vai ver lá, então, os painéis no Iguatemi e vê o que tu achas. Eles ficam lá até abril. E entre as fotos que vocês viram aí, que eu mostrei, algumas são desses painéis. As outras podem ser encontradas com muitas outras informações no site da Liana Tim, que é www.tim.arte.br. Uma boa tarde e até a semana que vem. Uma boa tarde e até a semana que vem. Principal via de acesso ao centro da capital para quem vem do interior, o viaduto Júlio de Castilhos terá bloqueio parcial durante a semana. O trânsito no local ficará em meia pista, entre as nove da manhã e as quatro da tarde, até a próxima sexta-feira. O motivo são obras de melhorias na pavimentação da via, para a correção de buracos e prevenção dos efeitos da infiltração de água no asfalto. O viaduto foi construído entre agosto de 2012 e junho de 2014 e era uma das obras previstas para a Copa do Mundo no Brasil. Quem disse que praia é só no litoral? A zona sul de Porto Alegre tem áreas com água em condições para banho. E neste fim de semana, a equipe da TVE foi até o LAMI. Mesmo com o tempo nublado de sol, muita gente aproveitou o dia de lazer. A placa avisa que aqui o Guaíba vira o sonho de todo morador de Porto Alegre. Entrar no lago e aproveitar essas águas calmas, sem medo de poluição. O que tu gosta de fazer aqui? Ir na água lá no fundão. No fundão? Sim. Olha que o pai não está gostando dessa ideia não. Mas aí eu vou com o meu pai. Estamos no LAMI, a 40 quilômetros do centro da capital. Uma das poucas praias do Guaíba em condições para banho. É uma água com uma temperatura boa. Quem mora aqui tem mais é que aproveitar esse local lindo. O local tem guarita com salvavidas, banheiros e alguns bares para lanches. Todo fim de semana, a dona Altina monta sua barraca para vender milho verde. Todos gostam do nosso milho daqui. Faz 15 anos que a gente trabalha aqui. Meu marido adora e eu tenho que adorar também. Ele quer ou não quer. Como o LAMI integra uma área de preservação ambiental, é proibido acampar por aqui. É preciso vir, aproveitar e se quiser, retornar no dia seguinte. A praia é boa, o pessoal é hospitaleiro aqui, é bem receptivo. A gente gosta muito. Agora, estamos procurando água quente aí, vou tomar um chimarrão, né? Com criança, aqui é bem mais baixinho, para eles brincar não tem perigo. Eu adoro vir aqui. A linha de ônibus 2672 faz o trajeto do centro de Porto Alegre até o local. O coletivo sai da avenida Borges de Medeiros e após viagem de uma hora e meia, chega no terminal perto da praia. E a gente encerra prestando uma homenagem, lembrando a memória de um dos maiores ícones da música internacional, David Bowie. O camaleão do rock, como era conhecido devido a sua versatilidade, tanto no estilo musical, quanto no jeito de se vestir, morreu na última madrugada, aos 69 anos, vítima de câncer. E ele deixa um legado mundial de fãs e influenciou artistas célebres dos anos 80, como Madonna, The Cure e até os mais recentes, como Oasis e Arcade Fire. E você fica agora com imagens do David Bowie cantando ao vivo Rebel Rebel, música que ele lançou em 1974. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau